Olá, como é bom estar com você. Estaremos juntos, juntinhos, hoje num programa muito especial de Páscoa, onde nós vamos falar de toda a história, toda a tradição da Páscoa e a transformação. Qual é a transformação que a Páscoa sofreu ao longo de todos esses séculos? De tempo em tempo, ela era mudada. O que aconteceu? Onde começou e como é hoje? Para falar sobre isso, nós estamos com um convidado especial do coração, que é Fabrício Belotti. Fabrício é profundo estudioso do cristianismo. Participou de pesquisas em Jerusalém. Estudou na faculdade de Jerusalém e lá participou de muitos trabalhos em locais que não são abertos ao público e que ainda acontecem as pesquisas lá. E ele vem trazer para a gente essa parte histórica, profunda, que nos leva a tempos remotos e nos faz trazer um comparativo hoje. O que vem ser a Páscoa? O que Jesus quis dizer mudando o sentido da Páscoa naqueles dias? Os judeus? Então, vamos aprender um pouquinho mais dessa história tão fantástica. E, lógico, se você quiser participar do nosso programa, envia sua mensagem pelo WhatsApp 21-967-57-3999. E quem sabe no próximo sábado estaremos aqui juntos, reconstruindo as suas emoções. E, olha, fique super atento, ligado mesmo, porque estaremos fazendo nova edição do nosso programa. Vem uma nova temporada aí com muitas novidades. Então, fique ligado. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas fantásticos, entrevistas muito boas. E para que você tenha uma semana de paz, alegria, deixamos aqui um mega beijinho carinhoso para você. Estamos aqui hoje para um especial muito gostoso, especial da Páscoa, com um convidado especial mesmo, que é Fabrício Belotti. Ele é profundo pesquisador das origens históricas cristãs, fez faculdade em Jerusalém e tem a base fincada naquelas histórias que quase ninguém tem. Então, hoje nós vamos falar com o Fabrício, que é o especialista do nosso programa de hoje. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções. Obrigado, Dracir. Prazer sempre estar aqui com você. Como é bom falar de Páscoa, de história, né? Ter caminhado em Jerusalém, Israel, fazer os passos de Jesus. Afinal de contas, a Páscoa, ela iniciou como? Qual é essa trajetória evolutiva da Páscoa? Iracy, a gente pode talvez marcar três grandes tempos da Páscoa. A Páscoa, originalmente, a nossa Páscoa, a Páscoa cristã que tem origem no judaísmo, na realidade, começou alguns séculos antes da própria vinda de Jesus. A tradição judaica, ela reserva o tempo em que os hebreus estavam escravos no Egito. E, depois de uma série de pragas, aquela tradição toda, teve um momento onde eles são expulsos pelo faraó. Na verdade, o faraó deixa eles irem com medo do que acontece, porque houve uma grande morte de crianças. Inclusive, o primogênito de faraó morre, que foi a décima praga, a tradição lá do Êxodo. E o que acontece ali é que o povo hebreu, que estava escravizado dentro do Egito, recebe uma orientação de pegar e fazer um ritual. Eles pegam um cordeiro. Esse cordeiro fica ao longo de um período de sete dias, exatamente, junto, naquelas casinhas onde estavam os hebreus lá no Egito. Depois, esse cordeiro é sacrificado. E o sangue desse cordeiro é aspergido, como se fosse uma água benta atual de asperção, só para o público ter uma noção, mas ele é aspergido nas portas. Os egípcios, é importante notar que alguns já questionam, os egípcios dominavam a arquitetura de forma muito precisa. Você vai lá, ou ainda hoje, você encontra uma pirâmide, que é um desafio de engenharia arquitetura. Que ninguém entende a construção dela até hoje. Cinco mil, seis mil anos atrás, você vê que eles dominavam a arquitetura. Então, eles moravam em habitações, mesmo os judeus que estavam lá escravizados, em habitações que deveria ter uma delimitação muito clara de porta, de umbral. O texto fala do umbral da porta, aquele caixonete. O fato é que eles tinham que aspergir sangue ali. E, de acordo com a tradição recolhida no texto bíblico, no texto da Bíblia, em Êxodo, no dia em que houve essa mortandade, aqueles que estavam com sangue na porta tiveram seus filhos poupados. E somente os judeus, o povo hebreu, teve o sangue poupado por causa dessa questão. E o farol, então, muito amedrontado, libera eles. Eles saem da escravidão do Egito. E, logo em seguida, quando chegam no caminho, eles recebem a orientação de comemorar essa liberdade de Deus. Então, na realidade, a Páscoa, nesse tempo, começou a ser celebrada há muito tempo atrás com um duplo sentido. Primeiro é, Deus protege. Então, se você perguntar para um judeu 2.500 anos antes de Jesus, fala assim, o que é apessar? Apeçar, que é a palavra que deu a Páscoa, que é esse pulo, esse salto, que é o anjo que salta da porta onde havia o sangue asperso e não vitimiza aquele primogênito, esse é o significado da palavra, é Deus protege, quer dizer, Deus protege meus filhos, Deus protege minha casa. E o segundo é, Deus cuida de nós e nos liberta da escravidão. Então, esse é o primeiro significado. E aí, se você pegar, isso está em êxodo capítulo 12, lá no Antigo Testamento, segundo o livro da Bíblia. Eles começam a ter essa comemoração ao longo do tempo, na trajetória do povo judeu, e isso segue, e até a época de Jesus, que talvez fosse o segundo momento, essa celebração era feita com esse objetivo. Então, os judeus têm sete grandes festas, mas três delas são chamadas festas com peregrinação, onde, em tese, todo judeu deve ir, ou deveria ir até Jerusalém, até o templo, e a celebração deveria ser feita ao redor do templo e no templo. Uma delas, e a mais importante, é a Páscoa. Olha só. É a Páscoa. Então, você vê Jesus, a narrativa dos evangelhos mostra, Jesus foi algumas vezes ao templo por ocasião da pasto, logo em seguida, você tem outras duas festas que marcam o período agrícola. A festa das primícias, que é o início da colheita, agradecendo a Deus pela suposta intervenção direta divina da benção da colheita, e no final da colheita tem uma festa de agradecimento também por isso. Então, o sovote e o sucote. E a Páscoa é a festa principal. Os judeus, portanto, têm, na Páscoa, esse símbolo da presença divina, da proteção divina, da presença divina naquele povo e na intervenção direta de Deus em benefício deles. E eles comemoram a Páscoa, se a gente for lá hoje, obviamente, algumas modificações aconteceram na comemoração da Páscoa. Uma delas é que não tem mais templo. O templo foi destruído em 70, era comum e nunca mais foi reconstruído. Portanto, algumas prescrições rituais que se encontram no livro de Êxodo não são mais possíveis de se fazer, porque não há templo. Como é que era a celebração da Páscoa? Ela durava sete dias. Na verdade, você pegava, e é curioso, as pessoas têm uma visão, às vezes, sem saber. A celebração da Páscoa, do judaísmo, até o tempo de Jesus e até hoje, se a gente for pensar um pouquinho na raiz desse termo, ela necessariamente é uma experiência de dor, de sofrimento. Ou, na verdade, ela remete o judeu a uma celebração um tanto quanto de aspereza no coração do judeu. E como é que isso era feito? Eles pegavam um cordeirinho ou uma ovelhinha, geralmente muito jovem, sem nenhum defeito, e traziam para dentro da sua casa. E essa ovelhinha ou esse cordeirinho ficava sete dias. Então, você se afeiçoava, aquele bicho ficava ali, e no sétimo dia, você tinha que matar o bicho em sacrifício. Ai, meu Deus. Assar a carne do cordeiro e comer na noite de Páscoa. Gente, que... Porque você vai se afeiçoando, você dá carinho, você não sei o quê, aí você olha para ele e fala assim, então, o sacrifício é dele, não é da gente. Gente, o que é isso? Exatamente. Se tem que existir um sacrifício, seja seu se você vai sacrificar alguma coisa. Então, você percebe como essa cerimônia, ela traz para o núcleo familiar, em particular para as crianças, e a prescrição da Páscoa, hoje os estudiosos judeus falam disso, ela é muito simbólica para as gerações futuras, porque a ideia é fazer com que todas as gerações, após gerações, após gerações, armazenem a informação de que o povo judeu foi perseguido, foi oprimido, foi escravizado, mas Deus, de novo, sempre esteve com a mão dele ali e sempre ofereceu uma possibilidade de solução e de ajuda. Sempre libertou, sempre cuida deles. Mas isso não passou em Colome. Mesmo com essas soluções divinas, isso é muito interessante, isso não significa que o povo não teve dor. E a Páscoa, apesar de dizer, olha, Deus cuida de nós, Deus nos libertou, Deus propôs nossos filhos, mas o momento em que a gente passou por isso lá no Egito e toda a opressão ou todo o domínio que os judeus sofreram são experiências de dor, o que não significa que a liberdade divina de uma situação será necessariamente o fim do sofrimento e da dor. Mas é mesmo na dor, mesmo na dificuldade, que a pessoa pode ver surgir a presença divina e significar aquela dor de uma forma diferente. Esse é o sentido real da Páscoa. Então, o sacrifício de animais para o judeu, também Êxodo, também Deuteronômio e outros textos, é justamente a ideia de que há uma lacuna entre o ser humano e aquilo que Deus espera que a gente faça. Obviamente, naquela tradição antiga. E como a gente nunca alcançaria o favor divino, porque nós jamais faríamos aquilo que Deus prescreve, alguém tem que pagar o preço por isso. Algum sangue teria que ser derramado. E, obviamente, como a gente não vai derramar o nosso próprio sangue, a gente submete um animal a esse sacrifício. E se você observar a prescrição, ira-se, do sacrifício, quanto mais valioso o animal, melhor seria o perdão das suas faltas. Quanto mais perfeito o animal, melhor seria. Então, o animal era quase que um símbolo daquilo que você e eu deveríamos ser para Deus, simbolicamente. E aquela vida que se extinguia, aquele sangue que se derramava, era, na realidade, uma tentativa de a gente tentar simbolicamente se aproximar da perfeição que deveríamos ser para Deus. Na Páscoa, quando você pega um novilho novinho, bonitinho, lá do seu rebanho, você está dizendo, Deus, eu te ofereço o melhor. A partir do momento, tem que, muitas vezes, eu mesmo, como judeu, não pude oferecer para ti o melhor que eu deveria ser. E isso é uma experiência de dor. Então, ofereço o que eu tenho de melhor. Exatamente. Exatamente. Isso é uma experiência de dor. Na época de Jesus, primeiro século, dois mil e poucos anos atrás, a celebração acontecia. Jesus, pouco provável de ele ter usado algum tipo de animal em sacrifício, Jesus, não há relatos de que Jesus participava de sacrifício, pelo seu entendimento alargado sobre o tema. Mas Jesus utiliza os pães asmos, ou ázimos, que é o pão sem fermento. A ideia disso, quando eles saíram do Egito, não houve tempo de se preparar para uma viagem. Imagina, milhares de pessoas andando por um deserto, você andou por aquelas terras. Nossa Senhora. Não é uma coisa simples. Não, é só pedra, mas pedra, mas pedra. Gente, que horror que é aquele. E, de acordo com o relato, que é uma tradição, essa decisão da saída do Egito foi uma decisão tempestiva do faraó. Quer dizer, ele, na verdade, se cansa daquele povo, sofre com aquilo que estava acontecendo lá e fala, bom, deixa eles embora. E aí, sai. E aí eles pegaram, recolheram os seus pertences mais básicos, colocaram, literalmente, no lombo de jumentinhos e dos animais que tinham, algumas mudas de roupa. E a ideia é que as mulheres devem ter feito os pães o mais rápido possível para ter o mínimo de alimento para andar alguma coisa. E aí não deu tempo de fermentar. Então era, literalmente, um pão sovado, um pão solado. E aí, na celebração da Páscoa, com Jesus, o pão era o pão sem fermento, que é o pão sem sabor. Mais uma vez, falando, olha, a gente vai ser mantido vivo, a gente vai ser cuidado, mas isso não significa que você vai ter o deleite dos prazeres da vida. Porque em situações de sofrimento, o que Deus vai fazer com você é manter você. Mas talvez você seja mantido ainda em condições muito difíceis, e você tem que passar por isso. E isso vai ser importante para o teu desenvolvimento. Então esse é o segundo momento da Páscoa, na época de Jesus. E aí a gente entra, talvez, no momento atual, que é o momento cristão. Mas nessa época de Jesus, eles ficavam em volta do templo. Perfeito. E o que eles faziam? Era o quê? Seria uma festa que durava sete dias? Exatamente, era assim. A festa da Páscoa, o dia da Páscoa, é uma data que é o dia, no judaísmo, seria 14 do mês de Nizã. Isso é prescrito biblicamente. Portanto, no judaísmo, essa é uma data relativamente fixa. E o mês de Nizã é o mês do início do calendário judaico, completamente diferente do nosso calendário. Você vê que a gente está começando o Ano Novo Judeu, e a gente vai chegar na Páscoa, daqui a mais ou menos, a Páscoa esse ano é 31 de março, nós estamos em fevereiro, e a gente vai chegar lá. O ponto é o seguinte, eles se movimentavam até Jerusalém, o templo era adornado, os sacerdotes faziam, intensificavam os rituais, os rituais que tinham que ver com recebição de animais, sacrifício de animais em oferta a Deus, os animais eram diferentes, a cerimônia de sacrifício era diferente, os serviços dos sacerdotes no templo eram intensificados. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no templo, orações, uso de incenso e leitura dos livros da Torá. Era uma festa ritual comemorativa e de instrução para o povo. E como você trazia judeu do mundo todo... Não é festa, lidança, toque, nada disso. Não era isso, não era isso. Era uma festa, era uma cerimônia litúrgica religiosa do povo judeu, para relembrá-los do favor divino e do papel de Deus no apoio daquele povo. Havia, portanto, serviços específicos no templo, mas ao redor do templo, fora do templo, nas casas, o judeu também tinha obrigações celebrativas e ritualísticas a fazer. Jesus faz uma dessas na sua última noite. Essa celebração tinha que... A festividade da Páscoa é uma festividade celebrativa ao redor da mesa. Ela é uma celebração de uma refeição em família, em família ou dos muito próximos, e que tem uma série de serviços prescritos. Você começa colocando quatro ou cinco serviços de vinho na mesa, serve-se água, aí você pega um prato específico, nesse prato você põe ervas amargas, ervas doces, põe verduras, põe legumes, põe água com sal e põe outro tipo de óleo principal para iluminar e incensar a casa. E cada uma dessas coisas tinha o seu significado. Então, era uma preparação ritualística, como se fosse um jantar celebrativo de uma cerimônia qualquer hoje. E os judeus fazem isso até hoje. Os judeus ortodoxos, em particular, fazem isso até hoje. Se você for em 14 de Nizam, em Israel, sobretudo numa casa, os judeus estão muito secularizados, a nação está muito secularizada, mas se você pegar um judeu ortodoxo, aquele que se veste todo de preto, aqueles chapelões, ele, sete dias antes, vai parar a família dele. Ele vai recolher tudo que tem fermento da casa dele, pão, macarrão, vai retirar tudo, vai guardar na sinagoga, porque não se joga fora, porque isso se doa para os pobres. Isso é, porque o fermento, nas escrituras, tem a ideia de, o fermento é acrescido à massa, e ele, portanto, polui, ou torna impura a massa, no sentido simbólico. Então, na cerimônia de Páscoa, no peçal, você recolhe tudo que é de fermento. As moças começam a preparar os pães, deixam tudo prontinho, e aí, no dia, eles acendem, quem acende o incenso é a mulher, acende na presença do filho, o marido vai até a sinagoga, prepara a festividade na sinagoga, porque não tem templo hoje, e aí, depois, eles vão à sinagoga, cântico, oração, dança, ritualística, voltam para casa, e os pratos são servidos com isso tudo. As ervas amargas, é para representar como o povo de Israel passou pelas amarguras e pelo sofrimento no Egito. Existe um cálice específico que tem água com sal. Com sal. O que é água com sal? As pessoas pegam aquilo e provam para lembrar das lágrimas que foram derramadas no período em que eles estavam cativos e escravos. Eles não bebem aquela água. Não bebem aquela água. Só provam. Só sentem. E aí, tem o primeiro serviço de vinho, que eles são servidos de vinho, isso é feito um brinde ritualístico. Antes de beber, eles fazem uma oração. Tem cinco orações sequenciais. Tem um livro específico só para pensar. E o mais antigo da casa canta. A segunda leitura do cântico, quem faz são só as crianças, para que elas lembrem, entendam. A ideia de você pegar e retirar todo o fermento sugere-se hoje que as crianças procurem os fermentos para elas poderem participar da festa. E, em alguns casos, eles escondem, os judeus ortodoxos escondem, pequenos pedacinhos de pães fermentados para que as crianças se divirtam procurando aquilo. E depois, quando elas acham, elas ganham alguns brindes de recompensa, como se fosse a busca do ovo de Páscoa, que não tem absolutamente nada a ver com essa celebração. Olha só! E aí, para que as crianças judaicas não se sintam no prejuízo de fazer a celebração e não ache nada que hoje alguém da cultura nossa ocidental dá um ovo de chocolate para a criança, alguns judeus ortodoxos, quando elas acham um pãozinho lá, eles explicam, olha, isso aqui é fermentado, a gente não come e tal. E eles dão um chocolate de presente para a criança, para a criança ser recompensada por ter participado da festa judaica. Olha só! Então, você vê que a tentativa do judeu o tempo todo de fazer com que a criança seja aculturada e se lembre de toda uma tradição milenar da presença de Deus de novo no povo judeu. Então, essa festa no tempo de Jesus era assim, eles se preparavam. Tanto é que no relato de João, o Evangelho de João que melhor descreve a celebração de Jesus, Jesus se aproxima de Jerusalém, é Páscoa, há uma festividade, Jerusalém está cheia, muito cheia, Jesus não consegue ficar na cidade, porque está tudo lotado, ele tem que se hospedar lá no Jardim de Getsemane, do lado de fora dos muros. Você sai, desce, o Hebron está ali, mas ele entra na cidade de Jerusalém, vai ao templo, observa a cerimônia com seus apóstolos, quer dizer, a coisa está acontecendo ali, ele então sai e chega e fala, olha, nós vamos celebrar a Páscoa. Então, ele ordena que um dos apóstolos siga alguém que havia preparado previamente um lugar, esse lugar é o cenáculo, identificado pela tradição em Israel, e nesse lugar Jesus se senta com seus apóstolos e faz essa celebração, serve o vinho, serve a água, parte o pão. O que Jesus faz, no entanto, é dar um novo significado, e aí a gente entra na Páscoa do cristianismo, quer dizer, ele pega o símbolo daquela, ele era judeu, ele estava encarnado com os judeus, ele estava falando para os judeus, ele estava em Israel, ele se aproveita daquele símbolo, e aí talvez a gente tenha um segundo momento, que é o que é a Páscoa para os cristãos e para Jesus, genuinamente. Porque ele apresenta para eles, porque ele não perdia uma chance sequer de educar, de ensinar. Nenhuma, nenhuma. E usava os símbolos da época, as parábolas de Jesus, quer dizer, ele falava para todos nós, mas ele estava no seio do judaísmo, então não seria possível ele falar como Paulo falou para um grego, ou como Tomé falou para um indiano, Jesus estava naquela cultura, então ele se utilizou ali, você vê que as parábolas de Jesus, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear, ele estava falando de semeadura porque ele estava em uma comunidade agropastoril. Exato. Se ele estivesse em Roma, ele ia falar, o reino dos céus, sei lá, é semelhante a um soldado que saiu para a guerra real, alguma coisa do gênero, mas ali ele estava. Então, o que Jesus faz? Ele reúne seus doze, e ele pega a celebração da Páscoa e vai ressignificando. Então, ele pega o pão que significava lá a saída, a corrida do Egito e fala, olha, esse pão aqui, na verdade, é o meu corpo. Ele pega o vinho e fala, isso aqui é o meu sangue. No fundo, Jesus está dizendo assim, o verdadeiro sacrifício que não precisa nunca mais ser feito em nenhum animal sou eu. Porque se você olhar para mim, eu vou ser sacrificado e eu represento tudo aquilo que Deus quer dizer, da proteção. Proteção de Deus e cuidado com a família. Sou eu. Olhem para mim. Não precisa mais se preocupar. Aí, naturalmente, essa é a nossa leitura cristã do fato. O judaísmo segue a tradição, continua celebrando a Páscoa naturalmente, porque o judaísmo não entende que Jesus era o Messias, mas Jesus está claramente pegando aquele símbolo e colocando ele no contexto da presença divina e da influência divina, dizendo, olha, Deus me enviou para que você entenda o que significa a proteção dele. Deus me enviou para que você entenda o que significa o cuidado dele. Eu sou a presença e o cuidado divino. É verdade, eu serei sacrificado daqui a dois, três dias, mas não se preocupem com isso, se preocupem com o que eu estou falando. E Jesus faz algo, era assim, que eu acho maravilhoso, que na celebração da Páscoa, ainda que você tenha a participação das crianças e das mulheres, como toda a sociedade judaica é patriarcal, ela é centrada na figura do homem, do varão, masculina, Jesus inverte a lógica, porque é nesta celemóide que ele chega e fala, olha, eu tenho que fazer um negócio. Ele se levanta, retira provavelmente uma roupa externa que ele usava, uma roupa de proteção, coloca nessa altura aqui da cintura um pano, isso é o símbolo do servo, que é a pessoa, como seria o nosso avental hoje. Onde você vê uma pessoa de avental, aquela pessoa está trabalhando na cozinha, ela vai te servir alguma coisa. Então ele coloca aquele símbolo, ele se ajoelha, ele pega algum cântaro, alguma coisa, enche de água, chama os apóstolos e vai lavar os pés. Isso é escandalosamente, radicalmente, completamente novo numa cerimônia de paz. Jamais, o anfitrião, você não verá um judeu, um chefe de santo. Lá não nos pede ninguém, jamais. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque ele representa ali, ele está investido naquela celebração, de uma autoridade que representa a própria autoridade patriarcal, divina. Você não verá, se você fosse ao templo, naquela época, um sacerdote se ajoelhando para fazer alguma coisa dessa, muito menos um sumo sacerdote. Então, Jesus dá um exemplo de humildade que é basilar e que também é, na minha opinião, era assim, na opinião dos estudiosos que eu leio, inclusive da nossa própria tradição cristã espírita, é o início do ressignificado. Quer dizer, por mais que a gente entenda que a proteção divina exista e que ele vai cuidar de nós, nós temos que ser humildes de reconhecer que a proteção divina é do jeito de Deus, não é do jeito que a gente quer. Ele, naquela atitude de se colocar em humildade para lavar os pés de todos eles, ele está querendo trazer o ensinamento de, olha, não te leveis, mas te humildez isso aí para poder seguir, que é esse o objetivo onde a gente se coloca como servo e submisso do pai. É isso? Esse é o ensinamento. Essa é a leitura que a gente faz, tem uma questão histórica que talvez seja também interessante nesse sentido. O povo judeu sempre foi muito perseguido, desde Abraão que fundou. E uma das leituras que os historiadores hoje fazem é que o povo judeu sempre foi um povo separado dos demais. Primeiro existia uma restrição, eles só se casavam entre si, só tinham filhos entre si, só se relacionavam entre si, só faziam negócios entre si. e obviamente naquela região eles eram, eles discriminavam e se achavam melhor e superior que todo mundo. Iracy, tem um historiador que afirma o seguinte, o judeu olhava para a terra e para o planeta todo e falava assim, isso aqui é o planeta de Deus, mas nós, nós todos os judeus, somos os sacerdotes de Deus na terra. Então, imagina o que era o templo. O templo de Jerusalém, o templo do judeuismo, eram os sacerdotes que faziam serviço ritual dentro de um povo que se considerava sacerdote todo. É como se eles fossem os líderes religiosos do mundo. É assim que o judeu se via. Então, essas celebrações, essas cerimônias para ele, verdadeiramente era assim, retomavam um caráter de que Deus me protege, Deus cuida de mim como judeu e os outros povos estão numa posição inferior. abaixo. Jesus muda isso. A partir do momento em que ele chega, pega e lava os pés de todo mundo, no meio de uma celebração da Páscoa, ele está dizendo assim, olha, eu vejo Deus, eu leio Deus e eu ensino Deus de uma forma diferente. E aí Jesus introduz o amor, o perdão, a misericórdia. Quer dizer, ali ele, para mim, resume todo o ensinamento que ele traz ao longo da sua vida. Ele dá como exemplo para os judeus que os judeus deveriam se humildar, sair de cima daquele pedestal. Exatamente. 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 E aí a Páscoa adquire um novo significado. Quer dizer, não é o Deus só para mim, não é o Deus que cuida só do meu filho, não é o Deus que cuida só da minha família, é o Deus que cuida da humanidade inteira e evidentemente o que significaria ali a percepção de que Deus tem um cuidado a nós, ele tem um cuidado para todas as suas criaturas. Evidentemente que a gente pode se aproximar mais ou menos de Deus e usufruir melhor dessa percepção do divino e do sagrado. Mas não dá para dizer, pelo menos Jesus não quis dizer que só existia Deus para um povo, para uma raça, para um momento. E o resto está todo mundo perdido. Está todo mundo sem medo. haver navio, está todo mundo à deriva. E aí é isso, nesse momento, portanto, o cristianismo traz para dentro da sua cultura, da sua tradição, a Páscoa judaica e muda o significado dela. A gente não tem registros históricos seguros de como os apóstolos das primeiras congregações celebravam a Páscoa. É muito provável, muito provável, que as celebrações acontecessem alá judaica naquelas comunidades muito mais próximas ali, como a comunidade de Jerusalém com Pedro, a comunidade de Antioquia lá embaixo. E é provável que algumas comunidades mais distantes começaram a ler essa cerimônia e a celebrar mesmo a ritualística de uma forma diferente. Se a gente vai ver Paulo escrevendo aos coríntios, escrevendo aos efés, é o seguinte, olha, para nós a Páscoa é diferente. Então ele já percebia que a celebração mudou de tom e mudou de significado. Com certeza. E ele introduz o que seria talvez a Páscoa para os cristãos, que é a ideia de que Jesus Cristo se torna aquele em que Deus nos envia para ensinar que o verdadeiro favor, a proteção, etc., cabe para todos. e que nós temos a que fazer a nossa parte para que a gente se coloque em posição de receber o favor universal que Deus dispensa para qualquer criatura dele. Com certeza. E aí você verá Paulo falando, olha, ao invés de você se preocupar tanto com o pão que levéda toda a massa, o que levéda a massa é a fala que você tem, é você que não perdoa seu irmão. É aquela parte que ele fala assim, não é o que entra na boca do homem que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem que contamina o homem. É isso. E você vê Jesus olhando para essa ritualística judaica toda e tratando isso de forma um pouco com reservas. Ele entende que isso faz parte daquele momento histórico. Era o momento daquele povo, era o momento da humanidade, no seu nível evolutivo que eles estavam lá atrás. Então, essas ritualísticas faziam parte. Jesus respeita isso. Ele tem uma aproximação, isso está bem documentado, de forma muito respeitosa e cautelosa. Ele, às vezes, se coloca próximo dessas celebrações. Como a gente vê, Jesus foi criado indo à celebração de Páscoa, provavelmente, por José e Maria. E ele visitou o templo e todos os lugares. Jesus frequentava sinagogas como normal. Então, Jesus conhecia a tradição judaica, evidentemente, muito bem. Independente do seu patrimônio espiritual e do seu conhecimento pelo Espírito que era, mas como ser humano encarnado... Ele nasceu ali. Ele nasceu ali. Muito provavelmente, Jesus foi criado por Maria cantando salmos. Jesus foi levado à sinagoga, e a gente tem relatos em outros evangelhos disso, para estudar com os rabinos, mestres de Torá, das sinagogas em Nazaré. Então, ele conhecia a tradição. Ele conhecia a tradição. Ele estava no meio da casinha que seu pai e sua mãe tinham lá em Nazareiras, que era um núcleo familiar. Seus primos, os parentes de José e Maria, aqueles homens que iam pescar no Mar da Galiléia e voltavam, os que cuidavam do rebanho. Ele conhecia isso, ele viveu isso. E esse povo, é verdade, o povo judeu era impregnado no seu dia a dia da cultura religiosa. É diferente, hoje, talvez mais um momento, a gente pode falar um pouco disso, onde a gente vive a vida e, em algum momento, a gente reserva algumas horas para pensar em Deus. Geralmente, quando se visita um lugar religioso ou quando você vai num centro, numa igreja, em algum lugar, aí você para a tua vida e pensa para Deus, o que é um absurdo. Mas, naquela cultura, era assim, eles eram Deus o tempo todo, era o contrário. Eles viviam sob o pensamento divino, faziam muito. O judeu típico fazia orações três vezes por dia, voltado para Jerusalém. Ele não comia determinados alimentos porque ele considerava aqueles alimentos espiritualmente ou religiosamente impuros. Ele só se casava com as moças judaicas porque isso era a obrigação do Torá. Ele educava o filho dele nos salmos e ensinava a lei hebraica porque isso era a obrigação do Torá. Então, sabe, é verdade que a gente tem que reconhecer. Tudo era da religião. O tempo inteiro. Era um povo religioso. Ele tinha que estar conectado como se dentro desses rituais, ele tinha um ritual para falar com você que Deus te abençoe e que cada palavra tinha ser empregada em determinadas situações durante o decorrer do dia inteiro, né? É isso. E ele fazia isso. E ele entendia esse momento. Claro que ele trouxe um significado novo não só para a ritualística judaica como para o próprio se portar do homem encarnado na Terra, que é Jesus. E aí ele recrimina basicamente o líder religioso que exagerava e colocava tudo isso na frente da relação humana. Quer dizer, você encontra um fariseu que diante de uma mulher que tem um fluxo de sangue, por exemplo, uma clássica passagem de Jesus, também no Evangelho de João, ele impedia que essa moça, que era doente, verdade, impura pela ritualismo, mas ele impedia que essa moça participasse de qualquer, era assim, qualquer serviço religioso em qualquer lugar do território de Israel. Essa moça não podia ir no templo, não podia ir na sinagoga, não podia dejejuar, não podia orar, não podia... Não podia nada. Jesus diante disso fala, olha, peraí, a gente entendeu errado, Deus não exige esse tipo de coisa, peraí, calma, a gente tem que amar as pessoas antes de qualquer coisa. E aí, tantas vezes vê Jesus falando, ouvisteis que os seus antigos disseram, eu porém vos digo, perdoai quem, perdoai quem vos ama, não, perdoa seu inimigo, perdoai até... Não, perdoa setenta vezes sé. Então, quer dizer, Jesus está o tempo todo aproveitando-se da cultura e da tradição, mas acrescentando uma visão mais alargada, uma visão muito mais evoluída, e ele fez isso na Páscoa, celebrou a Páscoa, é interessante, a última noite que Jesus está encarnado, era assim, ele pega seus mais íntimos apóstolos e vai celebrar uma... Você vê a importância da refeição para o judeu, vai celebrar uma refeição na Páscoa, e ali ele fala de novo, olha, se vocês tiverem saudade de mim, como a Páscoa era uma cerimônia que lembrava a dor, da perda, do sofrimento, vocês vão ter saudade de mim, vocês vão sentir falta de mim, mas, vocês tenham a certeza que eu vou estar convosco todos os dias, eu nunca vos abandonarei, e ele faz aquela celebração para mostrar que, na verdade, a presença de Deus era a presença dele, é muito simbólico, muito bonito, e ele inaugura, para mim, um segundo momento, que é o momento da Páscoa dos cristãos. A tradição cristã, então, segue, eu falava, a gente não consegue precisar como era naquelas primeiras comunidades, mas você vai ver logo no segundo século, o terceiro século, terceira geração de cristãos depois, que começam a entender que haveria necessidade de ter um marco um dia, e se inicia, então, era a definição do calendário cristão tendo a Páscoa como a cerimônia mais importante do cristianismo. Hoje, talvez observando o calendário cristão, a gente acredite que o dia mais importante para o cristão seria o dia do Natal, não era, no início não era, era o dia da Páscoa. Primeiro que eles não comemoravam o nascimento de Jesus, porque é difícil precisar o dia exato que ele nasceu, mas a gente tem segurança de um dia que ele morreu, que foi o dia da Páscoa, naquela sexta-feira, que coincidiu de ser uma Páscoa, que é um dia móvel, com um Shabá, isso aconteceu pouquíssimas vezes, quer dizer, a Páscoa cair numa cerimônia de sexta para sábado, então você tinha dois eventos acontecendo, um que era fixo, que era o Shabá, que acontece sempre, sexta para sábado, que é o sábado dedicado ao Senhor, a Deus, no calendário judeu, e a Páscoa, que neste ano em que Jesus morreu, caiu exatamente do ano do Shabá, então você tem uma confluência, o que nos permite, inclusive, razoavelmente, predefinir ali qual foi a data da morte. Mesmo porque, o que acontece, eles falam, ele fala assim, que ele morre na sexta-feira, certo? e renasce três dias depois. Só que, me corrija se estiver errada, esses três dias, se for ver, não dá três dias. É dois dias, sábado, sábado, sábado. É, mas eles contam um dia, cada 12 horas. Isso. Não é isso? Cada 12 horas para eles, é um dia, e não 24 horas. Você vê, a sexta-feira para nós, que começaria, a meia-noite é uma coisa, na verdade, para os judeus, começa um pouco antes, essa é a questão, porque é sempre, seria as 18 horas da quinta-feira anterior, e Jesus celebra a Páscoa nesse dia. Então, Jesus, porque, veja, Jesus, a noite do dia anterior, ele janta, ele celebra a Páscoa, ele sai, ele anda um pouquinho ali para Jerusalém, ele desce, sobe, e vai para o Getsemane, e vai orar. E ali ele é traído. A Páscoa, na realidade, o dia da celebração, da sexta-feira, acontece no dia seguinte. Então, Jesus é preso, a entrega, ele passa a noite apanhando, e apanha muito. E aí, depois, ele é torturado, ele é, então, condenado, ele é levado para o seu sacrifício. E nesse dia, é mais ou menos sexta-feira, no início da tarde. Jesus deve ter desencarnado entre meio-dia e duas horas da tarde, e aí, às 18 horas, é que a gente ia começar o Shabbat, a Páscoa, efetivamente. Então, ele pega um pouquinho antes. Na realidade, o dia 14 de Nizam, que é o dia oficial da Páscoa, ele acontece um dia antes da sexta-feira da Paixão, no calendário judaico. Então, aí dá os três dias que ele falou. Quando ele estava jantando e falando aquilo, são três dias. E tem uma coisa interessante, que é, existe um relato... Isso que ainda falam. Ah, quinta-feira da Paixão. Isso aí, exato. Eu falo assim, como quinta-feira da Paixão? Se é sexta-feira. Era assim, existe uma briga. Essa data foi fixada mesmo nos concílios, lá pelo século IV e V, e um papa, Paulo VI, deu uma canetada num concílio e falou, olha, a data vai ser essa. E aí definiu. E existe uma briga de bispos documentados, porque os bispos falavam, não, não pode ser, tem que ser lá no 14 de Nizam, que é a data certinha. Nós e nossa comunidade vamos comemorar na data certa que eles seguiam a data oficial judaica a respeito da celebração. Mas o poder de um papa no concílio é grande, não era assim? É. Ficou como estamos. Ficou como estamos. Ele canetou, acabou a conversa. Por decreto papal. Então, é o que acontece. Mais até do que essa questão. A data de hoje, era muito interessante, a gente conversava, como é que se a igreja chega nessa data? Ela pega o chamado equinócio, o solstício do equinócio, que é o dia em que as horas de sol e as horas de noite, quer dizer, o período em que o dia está iluminado e o período em que a noite, a lua está no céu, é exatamente 12 horas e 12 horas. Isso acontece em função do movimento da Terra. É um evento astronômico. Então, tem um dia, se no verão tem dias mais longos e noites mais curtas. aí isso vai mudando, mudando, aí tem um dia em que o dia e a noite são exatamente a mesma coisa. Esse dia é o dia do equinócio. Isso é definido astronomicamente, a gente pegou esse dia. Qual é a próxima lua cheia? Pega esse dia. O domingo de Páscoa é o domingo seguinte. Por isso que fica... Por isso que é uma data móvel. Que a gente nunca sabe quando que é o quê. Por isso que é uma data móvel. Porque aí fala assim, não, é 40 dias após o carnaval. Ah, mas o carnaval muda de data. Na verdade é o contrário. Define-se a Páscoa. Por isso que eu falei que a Páscoa é o evento do cristão. É o domingo de Páscoa e eles contam 40 dias antes. E é exatamente a quarta-feira de cinzas que marca o início da quaresma, que é esse período de 40 dias. Então, na verdade, o que muda é a Páscoa e o carnaval vai em sequência. É um evento astronômico. Porque eles entenderam, os papas conciliares, que esse evento... Geralmente está próximo, era assim, o 14 de Nisã do calendário judaico é muito próximo desse solstício ali. Essa data não foi por acaso. E isso é uma tentativa do cristianismo de fixar uma data que é uma data iluminada, digamos assim. É uma noite tão importante que eles preferiram colocar essa noite definida como um evento astronômico para dar relevância à noite de Páscoa e para trazer a percepção dessa natureza. então esse é o segundo momento talvez da Páscoa. Fabrício, nós temos mais uns dois minutinhos só de programa. Falei demais, desculpa. Não, não. É que eu quero te fazer uma pergunta que eu acho muito importante para todos os telespectadores. Como é representado isso no meio espírita? Perfeito. Excelente. Então, talvez seria o terceiro momento. O espiritismo como a gente sabe, a gente não está preso a ritos, a celebrações. Então, você não encontrará, a nossa casa espírita não pega na sexta-feira ou no domingo e faz aqui uma celebração onde a ira-se parte um pão. Por quê? Porque a gente entende a fé de uma forma nova, de uma forma diferente. Quer dizer, o símbolo para nós da presença do Cristo, daquilo que ele trouxe para nós na sua vida encarnada e aquilo que representa para nós a nova revelação que o espiritismo traz é um terceiro significado. Quer dizer, a Páscoa para nós é tão importante quanto é eu, no domingo de Páscoa ou hoje à noite ou semana que vem, fazer uma oração pedindo a Deus para abençoar a Herací, no Seja Barra, ou para abençoar todos os trabalhadores dessa casa ou para cuidar de todos nós. Porque a presença de Deus me protegendo e te protegendo e cuidando de nós e a presença de Deus nos conduzindo como conduziu aquele povo não precisa de um ritual para ser lembrada e não precisa de uma ceia, de uma refeição para ser celebrada. Quer dizer, o espiritismo entende muito modernamente e muito mais alargado o pensamento, Kardec nos ajuda a entender que muito mais do que um rito que prende os homens e escraviza é a nossa consciência e o espírito que a gente é que pode colocar o nosso movimento e a nossa fé é naquele fato. Então a gente não precisa mais dessa cerimônia mas a gente precisa reconhecer que Jesus é a presença divina e a gente tem que fazer o que ele nos orientou. E talvez a gente não precise de fato fazer uma refeição mas a gente tem que estar ligado nele tem que estar lembrando da lava-pés dele tem que estar lembrando das orientações dele e a Páscoa para nós pode ser todo dia. É isso aí. Fabrício muito importante a sua participação obrigada obrigada de trazer para a gente todas essas informações esse conhecimento e que a gente possa internalizar numa renovação constante que é o que temos que fazer dentro dessa desse mundo da modernidade e de espíritos eternos que somos. Exatamente perfeito. Obrigada pela sua presença no nosso programa. Obrigado a você prazer Obrigada.